Olá, olá, turminha. A gente tá na sua loja. E sabe a que eu diria que o que a gente disse para vocês que a gente ia em uma loja que a gente ia comprar um brinquedo de 10 euros? Elas só têm 10 euros, gente. E elas têm que escolher um brinquedo. Será que elas conseguem encontrar um brinquedo de 10 euros? Vem com a gente, né? Vem com a gente. Elas estão encantadas. Será que ela é de 10 euros? E aí, garotinhas, começa a sua busca. Não é possível. Não é possível. Mas mostra, gente. Mostra, linda. Gente, eu sempre quis que você mora aqui. Oi. Eu vou morar aqui, gente. E vocês, boneca? Eu vou morar aqui. Oi, tu tá no nome de morar aqui? Ah, eu vou pagar pra tu morar aqui? Olha. Olha. Será que você tem alguma coisa de 10, gente? Oh, que fofinho. Que cachorro. Ai, que lindo, gente. Olha a Chelsea naquele mundo. Meu Deus, eu não sei. E o que escolhemos? Vai olhando, vai olhando. A cara dela é isso. Eu não sei o que escolher. Isso, isso. O que eu escolho, gente? Isso é de bebê. Olha aqui, ó. Tem uns jogos, ó. Jogos. Vou pegar tudo dessa loja. É tudo muito legal, gente. É tudo muito legal. Não é? Tira um. Tira um, né? Pede desconto. Daí ficou 10, gente. Aqui é o quê? Ah, e aqui tem umas coisas legais, ó. Olha, esse daqui já é de novo. Ah, esse dá? Olha aqui, filha. De fazer as unhas. Ai, não. É de novo. Esse dá? Dá. Olha, esse ela não quer. Então, Gaiata, me desculpe, né? Não quero. Não quero. Não quero. Continua. Vamos continuar. Tem muito brincadeira mais pra gente ver. Tem? Tem muito. Tem muito. Olha, mãe. Tem o mesmo que a gente tem, ó. Ah, é. Vocês têm esse daí. Esse daqui a gente tem. De colorir. É. 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 Esse aí a gente já foi. Vamos nessa. Será que tem a dama aqui? Você. Que vocês queriam a dama, lembra? Dama. Olha aqui, olha aqui, ó. Ele parou. Ele tava mexendo. Ele parou. Ui, ele tava mexendo. Ai, menino. Dá um susto. Oi. Ai. Não, tem medo. Eu não quero isso. Ai, quer mulher. Ai, meu Deus. Aniversário? Eu vou ver se tem. Isso é quanto? Isso é o quê? É um Lego. Olha, encontraram coisas de R$9,95. Eu amei esse. Você gostou? Essa aqui é um... A Ulisse quer ver quem tá aniversariando. Tu vai comer o bolo. Mas eu quero outra coisa, eu quero... Vamos procurar, menina. A gente ainda nem viu a loja toda. Vamos ver. Vamos ver. Vamos procurar. Vamos procurar. Procurar. Vira o ano, a galera já começa, ó, arrumar pro carnaval. Quem disse que na Europa não tem carnaval? Tem carnaval, né, neném? Tem esse senhor. Você já escolheu o meu. Mãe, ó. Igual a filha. Chegamos no quebra-cabeça, neném. Olha o que de... Então, esse daqui deve ser bem pequenininho, viu? Não, não. Esse daqui deve ser top, esse. Olha o dos... Tem, né? É? É todas as princesas. Esse é de R$1.500. Uau. Uau. E aí, garotinhas? A gente já rodou aqui muito, 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 muito. Ai, minha perna é tão cansada. Ó. Meu Deus. Tem muito, 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 quebrado. Tem muita coisa. A gente já rodou aqui muito, muito, muito. E a gente... O que vocês acham que elas devem escolher? Elas ficaram entre um quebra-cabeça e um Lego? E um Lego. E eu já tenho. E ela pegou essa... Olha, a gente só contou a Laís. Ah, que legal, né? Legal. Bebê aqui dança. Tudo aqui é de 9. Olha, menos de 10. Né? Esse é 9 e esse é 9. Olha. Super econômica. Não, gente. Não, sério. Esse daqui é de quê? É 9. A gente acha que é menos de 10 também. Uhum. É. É, porque não mostrou o preço. É. Vai esse daí ou quebra-cabeça? Esse daqui. Esse daí? Certeza? Eu vou. Então é isso. Cadê o nosso canhão? A gente deixou lá. Ui, ui, ui. Então é isso, né? Então é isso. Bora lá. Bora lá. Depois a gente faz outro vídeo montando pra vocês, né? Essa do filme é a minha preferida. É, né? É isso, gente. Tem que ser econômico, né? Sim. Tem que dizer o preço e vir escolher. Né? Agora a gente comprou de novo. É quase 10. Mais? Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. A gente vai pagar. A mãozinha. Tchau, tchau. Beijinhos, coração. Fui. Agora vamos pra casa.